Oi, pessoal! Feliz dia dos professores! Vamos cantar a nossa música Sonho de Professor em homenagem a todo mundo que está aí. Qual o nome da sua professora? Tia Bianca. Tia Bianca e todas as professoras e professores do Brasil inteiro. Tem gente que sonha em ser médico, tem gente que quer ser doutor, tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador, bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador, mas pra sim ser tudo isso tem que se ter um professor. Eu que sonhei bem alto, sonhei um sonho no outro, fui bombeiro, arquiteto, psicólogo e piloto, viajei por todo canto, espalhando o meu amor, pois pra sim ser tudo isso tem que ser um professor. Lá, iá, lá, iá, lá, iá. Lá, 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 iá, lá, iá. Lá, 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 iá, lá, iá. Tem que ser um professor. Tem gente que sonha em ser médico Tem gente que quer ser doutor Tem quem queira ser astronauta Ou até mesmo jogador Bailarina ou dentista Engenheiro ou aviador Mas pra sim ser tudo isso Tem que se ter um professor Eu que sonhei bem alto Sonhei um sonho no mundo Fui bombeiro, arquiteto Psicólogo e piloto Viajei por todo canto Espalhando meu amor Pois pra sim ser tudo isso Tem que ser um professor Feliz dia dos professores pra todo mundo Tchau 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 Tchau